Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Pinedo da Saudade. Estamos aqui já no penúltimo dia da Denso, da Mostra Artística e Cultural da CIMA Região Centro. E hoje temos a Oliveira do Hospital. Temos a Oliveira do Hospital com dois eventos. Um vai ser já apresentado pela doutora Paula e que vem apresentar uma joia, mas que joia, da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. E depois a seguir, para quem quiser continuar a acompanhar-nos, porque eu sei que estão aí desse lado, temos um concerto que também é daqui, portanto não percam. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada ao Município de Oliveira do Hospital por ter cedido e ter colaborado de uma forma extraordinária para a programação paralela deste evento. E desejo que se sintam bem aqui e que gostem do resto de tarde que temos para vós. Muito obrigada, doutora Paula. Obrigada a nós. A luz é sua. Obrigada. Muito obrigada. Ora, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela vossa curiosidade sobre esta obra que se insere nesta temática das joias da biblioteca. É sem dúvida uma joia da Biblioteca do Município de Oliveira do Hospital, mas da Biblioteca Nacional também. Bem, começo por agradecer em nome do Sr. Presidente da Câmara e da Sra. Vereadora da Cultura e agradeço também ao IPC a forma como nos acolheu e como nos ajudou a preparar todos estes momentos em que o Município se fez representar. Muito bem, passando à obra Viriato Trágico, de Brás Garcia de Mascaranhas, que será o poema heroico mais importante sobre a restauração nacional, foi publicado na sua edição Prínceps, já posto de momento em 1699. O seu autor, Brás Garcia de Mascaranhas, natural de avô em Oliveira do Hospital, filho de uma família nobre. E aproveito este momento para vos convidar a visitarem a Vila de Avô, uma vila extraordinária, com marcas da história e muito central na história de Portugal. Temos marcas que vêm desde a pré-história, da ocupação humana da pré-história, até ao momento atual. Portanto, temos um castelo, calçadas romanas, uma extraordinária praia fluvial, quando quiserem, ruelas encantadoras e uma população que com certeza vos acolherá muito bem. Ora, é neste local que nasce para a escarcia de Mascaranhas. Vem mais tarde, vem estudar para Coimbra, com os seus irmãos, vem estudar Direito Canónico e não termina o seu curso, a sua formação, porque se envolve em conflitos, ao que se sabe por causa de uma dama e tem de fugir para Madrid, ao momento a capital do reino de Espanha e Portugal. Após inúmeras aventuras e viagens, vai até ao Brasil, onde aí dá início à sua carreira militar. Sabendo que em Lisboa se dá a revolução do 1º de dezembro de 1640, retorna para se juntar ao rei e como recompensa pelos seus serviços prestados, o monarca fala o governador da Praça de Alfaites, uma importante praça à época, na zona reiana, entre Portugal e Espanha. Mais tarde, retira-se da vida militar e regressa à avó, onde virá a falecer, dedicando o resto da sua vida a escrever várias obras, sendo que só esta chegou até nós. Há referências das outras obras e vários sonetos soltos, mas não temos conhecimento deles. Quanto à obra Viriato Trágico, nós não temos a primeira edição da qual mostramos aqui este frontispício. Esta é uma primeira edição que é de um colecionador olivarense. Como poderemos calcular, há poucas edições que tenham chegado até nós. São todas muito valiosas, sendo que esta é extraordinariamente valiosa porque é uma amálgama de duas edições, da primeira de 1699 e da segunda de 1840. Podemos ver o Ex Libris, onde o proprietário registou a data em que a adquiriu, portanto, em 3 de maio de 1907, e onde refere que tem a Viriato Trágico, a primeira edição de 1699 e uma segunda edição de 1646, em dois volumes. sendo que a primeira edição é um tom de 800 páginas e esta segunda são dois tomos. Quanto propriamente à obra, a obra celebra a luta dos lusitanos contra os romanos, que pretendiam sobrejugá-los, e é uma clara alegoria que nos remete para a dominação dos reis Felipos durante 60 anos. Também nesta obra, o poeta canta o seu amor pelas terras beirãs, pelo rio Alva e as suas águas límpidas. Claramente, se reconhece que a obra Viriato Trágico foi influenciada pelos lusidas, o que não é de estranhar, porque, sendo Brás Garcia de Mascaranhos, muito posterior a Luís Vaz de Camões, e sendo Luís de Camões um poeta afamado e de valor reconhecido, os que se seguiram, com certeza, se inspirariam no seu trabalho. E conseguimos encontrar numerosos versos moldados pela arte camoniana. Em modo de comparação, para percebermos a dimensão das duas obras, os lusidas são compostos por dez cantos, dez cantos com 1102 oitavas. O nosso Viriato Trágico é composto por 20 cantos e 2.287 oitavas. Podemos perceber o labor e os anos que terão ocupado Brás Garcia e Mascaranhos. Alguns estudiosos apontam, nacionais e estrangeiros, apontam para o facto de existirem algumas imperfeições na obra. O que talvez se possa explicar pelo seguinte. Camões viu a sua primeira edição em 1572 e morre em 1580. Portanto, tem oito anos de vida para burilar, aperfeiçoar a sua obra nas edições seguintes. O que não acontece com o Brás Garcia de Mascaranhos. Ele morre sem ver a sua obra editada e é editada posteriormente. Portanto, não teve este tempo para aperfeiçoar a sua obra. A história e o tempo não terão sido tão generosos para Brás Garcia e Mascaranhos, apesar da sua grandeza, como foram para Luís Vasco de Camões. Talvez devido até a estas limalhas que ficaram por limpar na sua obra. Ou talvez porque o próprio momento histórico não estivesse tão vocacionado para poemas heroicos, poemas épicos. Isso também se poderia depois estudar num outro trabalho. E percebermos porquê que uma obra desta grandeza não foi reconhecida com a devida admiração e respeito que nos merecia. E é isso que nós estamos aqui a fazer. O município da Oliveira do Hospital traz-lhes esse autor-conselho de grandeza nacional e não só. Traz-lhes essa obra para levá-la ao maior número de pessoas, para que a conheçam. E quem sabe, possam vir a estudá-la os nossos jovens, possam dar teses, possam provar que é uma obra suficientemente grande para estar nos nossos programas escolares. Não foram muitas as edições até hoje. Portanto, temos esta, como se vê, com a dedicatória, como era uso à época, não é? A dedicatória de Berto Madeira de Castro, que foi o responsável por esta primeira edição. Depois temos a parte em que se dirige ao leitor, como também usou à época, em que ele termina, por exemplo, dizendo profícua, agora que nos dá a estampa para eterno obelisco do herói decantado e crédito imortal do engenhoso autor desta Lusíada Viriatiana. Portanto, assim termina a sua comunicação ao leitor. Aqui, só a título de exemplo, é as duas primeiras oitavas do primeiro canto no argumento. Portanto, a obra começa com o argumento, depois a ocasião, e vai-se desenvolvendo assim ao longo da obra. Quanto às edições, temos esta de 1699, como já tivemos a oportunidade de referir a Prínceps, pela Universidade de Coimbra. Depois, só torna a ir ao pré-el em 1840, em Lisboa. Depois temos, em 1940, esta obra, que é basicamente uma adaptação para os mais novos, Caríste Pedagógico, por João de Vargas, e que é pela editora da livraria Sá da Costa, que tem sido a ser editada até aos dias de hoje. Depois, em 1996, temos esta magnífica obra, que é um estudo crítico e edição facsimilada pelo professor Pina Martins, que também muito nos honra por ser um olivarense, que foi diretor da Fundação Lubengen e um dos maiores bibliófos do mundo, até há pouco tempo, pelo menos do mundo ocidental. E entre esta e 2015, não há mais nenhuma edição, sendo a última também da Universidade de Coimbra. Portanto, fica aqui o repto que a curiosidade vos mova a ler o Viriato Trágico, ou pelo menos os seus estudos críticos, e que saiam muitos estudos a partir desta obra, e que um dia possa ser ensinada nos nossos programas escolares. Muito obrigada. Muito obrigada. Ah, sim, sim, claro. Gostaria só de dizer que estou aqui na qualidade de colaboradora da cultura, no município de Oliveira do Hospital, mas também não posso esquecer, a minha vertente como investigadora, no Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa. Muito bem. É a minha casa. Há muita gente que investiga em centros de investigação na Nova de Lisboa. Exatamente. Ora bem, deixe-me só fazer uma pergunta, ou colocar uma questão, uma hipótese. Para já, obrigada. Obrigada pela apresentação desta obra, que se pode, sim, equiparar em alguns aspectos aos nosíadas, não é? E uma das afirmações que fez foi exatamente a de que os tempos eram diferentes e, portanto, não teria só sido tido importância o facto de ele não poder fazer as revisões que deveria ter feito se a edição, se eu tivesse uma edição prévia à sua morte, como teve Luís de Camões, mas que os tempos também seriam outros e que as coisas… e quando falou que isto poderia ser uma alegoria, um viriado contra os invasores, contra os romanos, ser uma espécie de forma de reação à ocupação dos Filipes em relação a Portugal, eu penso que isso é capaz de ter sido mesmo uma das razões pelas quais ele não terá sido, ou terá sido um bocadinho mais abafado nessa altura. porque nessa altura era quando os reinos estavam juntos, não é? Exatamente. Quando ele viveu? Sim, ele atravessou todo esse tempo. Todo esse tempo. Ele morre em 1676, julgo eu, portanto, de 1640 até 1640. Portanto, os tempos que ele viveu após a restauração de Portugal, da nossa independência, terão sido também momentos muito exaltados, com muitas reajustes a uma nova forma de estar e a literatura talvez tenha perdido nesse tempo… Que é, normalmente, aquilo que acontece em tempos de grande revolução, as artes ficam para trás. Exatamente. A cultura… A cultura, as artes e a cultura ficam um bocadinho para trás. O momento não foi o ideal. É verdade, é verdade. Eu gostaria que me passou, se fosse possível, ler só três oitavas da obra… Não sei se a nossa internet vai ser capaz de interpretar este português antigo… Sim, eu tento ler de verdade e já vir a mente transliterada. Pronto. Porque nos remete para a nossa serra e nós somos para a serra. Ah, pronto. Temos muito gosto em estar ali naquela geografia. Muito bem. Então… Boa terra. Boa terra. Boa terra. Então, de Viriato Trágico, na ocasião, as oitavas 23, 24 e 25. Sensos que sempre dão os caudalosos a Alva, Mondego e Zezer, agradáveis. A Seres, por seus frutos abundosos. A Baco, por licores admiráveis. A Minerva, por óleos numerosos. Por Bosques, a Diana, inumeráveis. Que tudo são, com glória da inventora, de pulmona dóceis, sitiais de flora. Esta beira da serra, própria beira. Pátria foi do pastor, que agora canto. Por lágriga, se lhe ignora a verdadeira. Que, em tanta idade, não se alcança tanto. Há um rumor ou tradição grosseira, em três lugares, que ainda causa espanto. Quem de um, quem de outro, faz grande descuido. Quando pode dizer-se, incerto é tudo. Mas certo é ser, sua pátria, esta grande serra, na Lusitana interior situada. E que é particular, que aqui se encerra, ou está esquecida, ou assolada. Como ainda agora da obrigada terra, goza o pastor, enquanto está nevada a serra. A que te torna com os teus gados. Entornando o verão, vida dos prados. Agora vamos ter um concerto. E a escolha das obras que vão ser executadas neste concerto, foi feita com base na contemporaneidade com o autor Viriato Trágico. É por isso que teremos agora aqui um concerto barroco. Quem não teve a oportunidade de ver a apresentação do livro, o filme está no Facebook. O que, portanto, ainda têm a oportunidade de ver. Vale a pena, porque é um livro muito interessante. E que... Tão interessante, talvez, ou na linha daquilo que foram os Lusíadas. E, portanto, vale a pena. Vale a pena, e vale a pena conhecer a obra. O concerto que temos agora aqui, e a quem eu tenho tanto que agradecer ao município da Oliveira do Hospital. que nos ofereceu estes dois eventos. Este concerto vai ser aqui... São três obras que vão ser interpretadas pelo Ensemble Musicarte, que pertence à Orquestra Musicarte, à Associação Sons e Arte. Não me enganei, pois não? Sons da Arte. Sons da Arte, afinal enganei-me. É Sons da Arte. Eu vou ler, porque as pessoas que estão lá em casa não têm acesso à folha de sal. Então, o Ensemble Musicarte, que se apresenta em quarteto, neste caso, deriva da Orquestra Musicarte, como acabei de referir, que é um grupo orquestral que pertence à Associação de Sons da Arte de Oliveira do Hospital. Esta recente associação tem por objetivo promover atividades de interesse público e cultural, de criação, dinamização e apresentação pública de grupos de música orquestral e coral, e a organização e dinamização de iniciativas pedagógicas na área da música. A Direção Artística da Associação é da responsabilidade do professor e maestro Pedro Seabra. Música Oliveirense, que permanece na cidade para o desenvolvimento da sua atividade profissional. Isto é muito importante, porque às vezes as pessoas saem das suas terras e depois não voltam. Saem da sua terra para se formarem, para aprenderem mais, e depois não vêm aplicar nas suas terras aquilo que acabaram por aprender fora. E eu acho que é de louvar quando há pessoas, como o Pedro Seabra, que regressou à Oliveira do Hospital e que está a trabalhar em Oliveira do Hospital na sua arte, que é a música. Membro fundador da Associação Sons da Arte, Pedro Seabra dirige os grupos musicais atualmente existentes, que é a Orquestra, o Coro Voz Arte, e que são, todos juntos, cerca de 60 elementos. É muita gente, Pedro. A Associação Sons da Arte potenciona ampliar-se com a diversificação e divulgação das suas atividades e tornar-se uma referência regional da oferta cultural que dinamiza e promove. Obrigada por estarem aqui, obrigada por terem aceito o convite, obrigada. E vão tocar três obras. A primeira, Arrival of the Queen of Sheba, de Handel. A segunda, Sarabanda, de Handel também. E concerto em som maior, primeiro andamento, aliás, de Vivaldi. Bom concerto a todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.